Música Fala aí pessoal, aqui é o Falou Rodrigo e vamos para Botafogo e Volta Redonda É isso aí pessoal, é a décima rodada do Campeonato Carioca 2022 É o Botafogo já classificado para a próxima fase, querendo subir na classificação Encarando a equipe do Volta Redonda que precisa vencer para sair da zona de rebaixamento Vamos para a equipe do Botafogo que é o quarto colocado com 16 pontos e vem de derrota 5x3 para a portuguesa Encarando a equipe do Volta Redonda que é o décimo segundo colocado com 5 pontos E vem de derrota em casa 3x2 para o Nova Iguaçu E é isso aí pessoal, e o Botafogo já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal, Rodrigo M18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se agora Para curtir e acompanhar todas as emoções do Campeonato Carioca 2022 É, já estamos aí na penúltima rodada, reta final por aqui E já tem time, já tem aí o Fluminense que garante o Otácio Guanabara, Flamengo, Vasco e Botafogo classificados Vamos ver essa escapada ali pela esquerda, pintou cruzamento Então o voleio para ali o Matheus Nascimento, melhor para a cobertura do Volta Redonda Lele, ele domina, segura, toca para a MV que tem que dar mais esse ataque Vamos ver essa troca de passes, pressioníssima marcação, vem trabalhando a equipe do Volta Redonda Alemão, dá um tapa na frente para Pedrinho, vem procurando espaço a equipe do Volta Redonda Belo, passe na frente, Lele, a batida, segura com a Tito Faz uma defesa ali em dois tempos, melhor para a equipe do Botafogo Que não consegue sair jogando, é o Volta Redonda pressionando, vamos ver essa jogada Belo tapa, segurou, protegeu, tentou ali a finta, Belo tapa Consegue ali a interceptação e tenta avançar a equipe do Botafogo O Xai, tocou para Matheus Nascimento, o garoto segura, devolve para a Xai E vem avançar aqui pela meia, Belo passe para a Rai, sai por ali o goleirão Estoura lá para frente Por enquanto o jogo equilibrado, nem uma grande chance para nenhum dos dois lados E pode ser agora Daniel Borges caprichando o cruzamento Olha o Xai, para fora Eu vi o Xai quase, quase faz o primeiro gol Belo cruzamento aqui da direita Tem a cabeçada do Xai Acabou passando ali por cima do gol e apenas tiro de meta Vai jogando curtinho por aqui Alemão, toca para Eduardo Grasson Vem procurando espaço, Volta Redonda Tinga, toca para Pedrinho Vamos ver essa jogada Um tapa atrás, pressiona em cima a marcação Júlio Amorim domina ali pela direita, dá um tapa na meia para Alemão Vem estribui no jogo a equipe No Volta Redonda Pedrinho, segurou, dividiu O Rai consegue o poste, vamos ver essa descida Abriu na esquerda, vamos ver esse lance O Xai terminou, segurou, tentou ali a jogada, dividiu Ficou pedindo falta E a arbitragem aponta Penas Penas, tiro de meta Por enquanto 0x0 Botafogo já classificado Mas não tem essa de cumprir tabela não Quer vencer Quer ultrapassar o Vasco na classificação Vamos ver essa jogada Pode ser um grande lance O tapa na meia Matheus Nascimento devolveu Ai, levou Tem Xai pedindo cruzamento Olha o Xai Salvou o goleirão Olha o Xai para fora Vai para fora Mais uma grande chance do Botafogo Melo cruzamento do Rai Aí o Xai tentou a primeira O goleirão salvou E na sobra foi para fora Aí o Luiz Felipe Sai jogando com o Alemão Ele segura Toca para Caio Vitor Vai procurando espaço Pressiona em cima Eduardo Grasson Abriu para Hilton Jogada aqui pela esquerda Vamos ver essa chegada Tentou tapar na meia Chega firme por aqui Consegue o corte Olha essa chegada da equipe do Botafogo Matheus Nascimento para Xai Para o gol Para fora Incrível Não sai o gol A terceira Boa chance do Xai O Matheus Nascimento Está ali Vai Vai Xai Faz o seu A batida Passa a direita Apenas tiro de meta Vem Luiz Felipe na cobrança Sai jogando aqui com o Alemão Olha essa pressão Sai da saída de bola Volta Redonda Volta Redonda Tenta sair jogando Botafogo pressiona em cima Valeu A pressão Deu certo E vamos ver essa chegada Kaique Tocou para Matheus Nascimento O garoto tentou Gira a batida Explodição da marcação O Xai Tentou limpar para ali Perfeito A cobertura do Julio Amorim E a arbitragem A ponta final Esse é o pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Botafogo zero Volta Redonda Também zero E é isso aí pessoal E o Volta Redonda Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É o empate Que por enquanto Ajuda a equipe do Volta Redonda A sair da zona de rebaixamento Temos aí o Boa Vista Com Cinco pontos Volta Redonda Empatando Vai a seis E deixa a zona de rebaixamento A batida Segura Catito Boa finalização Para ali do Lele Cinquenta e um minutos Por enquanto Zero a zero É o lançamento Lá na frente Sobe firme Por ali Cai o Vitor Tenta o tapa Na frente Vamos ver essa chegada Lele Tocou para a MV Limpou bem a marcação Levou É só caprichar No cruzamento Olha a bola lá dentro Sai bem por ali Fica com ela É o Catito Lança lá na frente Vamos ficar no Matheus Nascimento Sobe firme por ali O garoto Melhor para a equipe Do Volta Redonda Mas a sobra fica com o Botafogo Botafogo precisa vencer Vencendo Vai a 19 pontos E encosta com o Vasco Na terceira colocação Aí a diferença fica ali No saldo de gols Botafogo precisa fazer No mínimo aí 2 a 0 Para fazer um saldo de 5 Olha o perigo Botafogo está bem goleirão Precisa vencer por 2 a 0 Para fazer um saldo de mais 5 E aí No número de gols Pro Ultrapassar o Vasco Na classificação Vamos ver essa escapada ali Pela esquerda Tinga está com ela Dominou Vai caprichar no cruzamento Olha o Volta Redonda Gol No Volta Redonda No Volta Redonda Para fazer o primeiro que pode ser o gol E assim lembrar de vez do antebaixamento Pintou o cruzamento da medida A finalização contou um desvio no meio do caminho Para complicar a vida do Catito Para a alegria da torcida do Volta É o Volta Redonda O Volta Redonda O Volta Redonda saindo na frente Vem aí Da zona do antebaixamento Olha o perigo Dá um tapo O goleirão E é escanteio O Botafogo vai partir para cima Aí a posse de bola 52% Para a equipe do Volta Redonda Vem Ronald Na cobrança Mandou lá dentro Subiu a cabeçada Olha o gol Incrível Salva o goleirão Grande defesa Mais uma do Xai Que não entra Aí o cruzamento lá da direita O Xai mandou Olha o goleirão É Tem dia Tem dia que não dá nada certo E é mais um escanteio Escanteio aqui pela esquerda Vem Pedrinho pressionando por aqui Ronald Ele recebe Segura Tem a marcação em cima Tá difícil Encarou por ali Vitor Marinho Fez o cruzamento Olha o perigo Desvio E é mais um escanteio Terceiro escanteio consecutivo do Botafogo Vem Ronald Na cobrança Preferiu uma jogada mais curtinha Vitor Marinho Abriu para Ronald Na direita Pintou o cruzamento Corta as águas No Volta Redonda Será que consegue aproveitar Para ali essa sobra Não conseguiu o domínio Lele E é lateral Para o Botafogo 79 minutos É reta final Por aqui Segurou Tocou na frente Ronald De estar com ela Chega a primeira marcação Tenta o corte Tenta o corte E apenas Tiro de meta Olha o perigo Sai bem O Luiz Felipe Por aqui E é reta final E é reta final de partida Quase Quase nos acréscimos Julia Mourinho Abriu na frente Para cá E o Vitor É só caprichar No cruzamento Olha o perigo Olha o gol Para fora Passa com perigo Chega e chega bem A equipe do Volta Redonda Grande chance Belo cruzamento Por aqui Um cruzamento Mais ou menos Desse jeito Que o Volta Redonda Fez o gol Vai o Catito Na cobrança É o último lance É o tudo ou nada Sobe Matheus Nascimento Ali na dividida Dá um tapa Na frente Lele Girou Tocou Para Pedrinho É para concretizar Os três pontos O tapa na meia Corta Zague É escanteio Vem Tinga Na cobrança Mandou lá dentro Essa bola passa Para todo mundo Corta a zaga Segura por ali O Ronald E a arbitrage Aponta final É isso aí pessoal Final de partida Botafogo 0 Volta Redonda 1 Grande resultado Para a equipe Do Volta Redonda Que vence E sai da zona De rebaixamento E fica ali A um ponto Do Bangu A dois pontos Do Aldax E pode até Quem sabe Vem sair Uma vaga Na Taça Rio Já que Com 11 pontos Conseguem gostar No Novo Iguaçu Madureira E também Na Portuguesa Beleza Na próxima rodada Que é a última rodada Da Taça Guanabara Da primeira fase Do Campeonato Carioca Volta Redonda Tem um jogo difícil Encara a equipe Da Portuguesa Já o Botafogo Fecha contra O Aldax Beleza Então é isso aí pessoal Tamo junto Um forte abraço A cada um de vocês E até mais Canal Rodrigo O M18 aqui O melhor time É o seu Do Campeonato Carioca